E aí jovens, terraplanistas, como é que estão? Battlefield V tá chegando aí e nesse vídeo eu vou trazer 5 dicas de como ser um melhor sniper Estou empolgadíssimo para esse jogo e vamos juntos fazer estrago quando ele estiver liberado, ok? Primeiramente deixa o like aí e põe nos comentários o que você tá achando dessa versão nova de Battlefield Eu estou encantado e vamos ao que interessa Primeira coisa, spot, o scout, o sniper do Battlefield V é a única classe que consegue marcar os oponentes no mapa E colocar aquele iconezinho vermelho na cabeça deles pro time inteiro ver Eles aparecem no mapa, ajudam o time inteiro, ajudam o posicionamento, ajudam a movimentação Então spot, use o seu binóculo, use o seu flare, ok? O seu sinalizador Dê esse spot, dê essa força pro seu time Porque afinal de contas o scout ele é um suporte, ok? Número 2 Mire na cabeça Mire na cabeça Nenhum rifle de sniper mata com apenas um tiro no BF-5 Então se você quer dar mais dano que o seu oponente, se você quer vencer a gunfight Seja preciso, pratique pra caramba, mire na cabeça, ok? Em alguns momentos isso é difícil, isso não é possível Ocorre muita movimentação ou o adversário tá muito perto O que nos leva pro ponto número 3 Use sua secundária As pistolas no Battlefield V, elas são muito boas Além do mais, a classe de escolta, o sniper, ele precisa da sua pistola Independente se a pistola é boa ou não Você pode acertar um tiro no peito, arrancar a pistola e finalizar o oponente Aproveitando que no Battlefield V, além do sniper tá muito gostoso As secundárias são boas Você junta a fome à vontade de comer, né? Você, como sniper, já é um pouco dependente da sua pistola Como a pistola está boa, aí nós vamos aproveitando cada vez melhor disso Número 4 Esteja sempre em movimento, ok? Mesmo quando você tá trocando tiro com outro sniper Que é uma situação relativamente frequente, ok? Evita ficar parado Você não vai ficar parado trocando tiro Você atira, busca cover Você atira, abaixa Você atira, se deita, se esconde Então mesmo quando você tá trocando tiro Procure se movimentar pra não dar aquele mole de deixar a sua cabeça paradinha e fácil de acertar Esse esteja sempre em movimento Ele se destrincha em duas categorias Porque esse jogo, Battlefield V Ele é um jogo de um ritmo um pouco mais acelerado do que os outros jogos Então você precisa estar sempre se movimentando Você não vai ser aquele sniper de longo alcance Que vai ficar no canto do mapa, às vezes, buscando o seu alvo Você precisa estar mais no meio da briga Pro seu spot ser efetivo Pro seus tiros serem efetivos E tudo mais Então sempre em movimento Capturou um ponto Vai com o seu time Anda junto com o seu time Revive o seu time Ajuda Vocês tem que andar junto Vocês tem que se comunicar Movimentação é chave Acabou a ideia de ser um sniper paradinho Ok? E o quinto ponto Quinto ponto Que eu fiz assim, né? Quinto ponto Que é muito importante Isso em qualquer jogo de tiro Tá, queridos? Procure o terreno elevado Procure sempre o high ground Quem se posiciona no high ground Quem se posiciona em lugares elevados Tem vantagem em jogo de tiro Sempre 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 A visão é muito mais ampla E o sniper Vocês sabem Como todo Bom atirador de elite Ele depende Da sua visão Ele depende do alcance Ele depende De desobstrução Ali na sua linha de fogo E essas são As cinco dicas Que o ogro tem pra vocês Pra que vocês se tornem Melhores Scouts Melhores Snipers Deixa aí no comentário O que vocês acharam do vídeo Eu planejo fazer Esses vídeos de cinco dicas Com todas as classes Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Beijão do Deste E até a próxima Beijão do Deste Antônio